Oi lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu comecei diferente, né? Normalmente eu começo aí o vídeo de cara lavada pra gente começar o passo a passo bem do comecinho e com o decorrer do vídeo a gente ter aí a transformação mas hoje eu quis iniciar toda a maquiadinha pra mostrar pra vocês aí um spoiler da make que eu vou trazer pra vocês hoje que é uma opção aí de maquiagem pro Natal simples, rápido, fácil e que deixa a gente aí com cara de bonita e é muito fácil mesmo, gente, ó não fiz gatinho, não apliquei cílios postiços foram pouquíssimos produtos usados e apenas uma marca eu sempre gosto de trazer vídeos usando apenas uma marca que eu sei que vocês amam fica muito mais fácil pra vocês acompanharem e todos os produtos do vídeo de hoje são da Ash Cosmética que é uma marca que eu amo tem um preço mega acessível produtos veganos e com uma qualidade incrível e a gente tem cupom de desconto no site da Ash que envia pra todo o Brasil vou deixar aqui pra vocês no box de descrição eu já queria iniciar o vídeo desejando um feliz Natal feliz festa pra vocês que vocês façam com pessoas que vocês amam apesar do momento que estamos vivendo espero que seja um dia muito feliz aí pra vocês e eu espero que vocês acompanhem esse vídeo até o final e gostem aí da opção que eu trouxe pra vocês deixa o like aí no vídeo pra mim se inscreve se você é nova por aqui deixa um comentário e bora lá conferir já corrigi as sobrancelhas e também já uniformizei a minha pálpebra com corretivo só que dessa vez ao invés de só aplicar o corretivo eu também dei uma seladinha com o pó, tá? bom, o que a gente vai fazer? a gente vai pra pele inicialmente, tá? eu só comecei pelas sobrancelhas porque já é um costume meu eu sempre gosto de começar pelas sobrancelhas mas se você quiser começar direto pela pele ok, tá? tá tudo certo também vou fazer a misturinha dessas duas bases essa daqui é a base iluminadora e essa daqui é a base vegana mate todos os produtos da haste são veganos, gente então, ó, não são testados em animais todos eles contém vitamina E na sua fórmula então eles vão estar aí cuidando da nossa pele também e as cores pra referência de vocês é a cor 2 do iluminador e a cor 3 da base, tá? então, ó, como a gente não vai fazer nada muito elaborado pelo menos uma pele glow a gente vai fazer hoje, tá? pra deixar a pele assim com aspecto bem bonito super iluminado eu dei um pump do iluminador e 3 pumps da base e aí o que eu faço agora? eu dou uma misturadinha neles, ó dou uma misturadinha neles e aí eu espalho essa quantidade eu nem preciso de pegar mais produto eu espalho por todo o meu rosto a misturinha dessa base com o iluminador gente, sério, fica incrível fica uma pele maravilhosa porque essa base, ela tem cobertura mas ela tem uma textura fina então ela não é uma base que fica desconfortável é uma base que você nem sente que tá com ela na verdade e ela acaba deixando a pele linda, sabe? com um glow, com um vício bonito e quando a gente mistura com o iluminador fica ainda mais top esse resultado então, ó, com batidinhas eu vou espalhando por todo o rosto base aplicada olha só essa cobertura que linda, gente é uma cobertura leve, porém cobre, sabe? e agora eu vou usar o corretivo vegano deles também em duas cores vou usar a cor doce de leite pra corrigir e iluminar e vou usar a cor avelã como um contorno como o avelã não é um tom tão mais escuro assim não vai ficar um contorno pesado contorno muito marcado então eu vou vir primeiro com um tom mais clarinho ó o corretivo também tem uma textura super fina e ele cobre na medida eu gosto bastante, gente fica muito natural e eu super indico esse corretivo pra quem tem pele madura porque ele não marca nada as linhas, viu? então fica aí de dica pra vocês vou aplicando ele aqui em alguns pontos que eu gosto de dar aquela iluminada e eu vou espalhar esse corretivo pra depois fazer o contorno, tá? então, ó vou dando batidinhas olha só o tanto que fica lindo fica super suave vamos vir agora com o corretivo mais escurinho, ó ele tem um tom mais frio então vai ficar super natural também vou aplicar alguns pontos que eu gosto de fazer o contorno ó nariz, bochecha, testa nariz eu gosto de aplicar só aqui na pontinha pra não ir com muito produto e aí depois eu espalho com o pincel eu vou esfumando pra não ficar marcação como ele tem a textura fina, ó ele fica bem suave bem naturalzinho olha só correções feitas olha como é que a pele tá linda, gente é uma pele bem preparada mas é uma pele, assim, natural, sabe? mais leve agora a gente vai selar pra essa pele durar bastante eu vou selar com o contorno primeiro assim eu consigo manter o contorno por mais tempo vou aumentar aí a durabilidade dele, tá? ó, e se vocês optarem por não fazer o contorno cremoso vocês também podem vir com o contorno em pó antes de selar a pele que também vai ajudar aí na fixação e eu acho que o contorno na maquiagem faz tanta diferença principalmente, assim, pra eventos pra festa onde a gente vai tirar bastante foto eu acho que faz muita diferença, lindonas então, ó vem com bem pouquinho produto só realmente pra dar uma seladinha acima do contorno cremoso e deixar ele mais realçado mas como a gente ainda vai vir com pó compacto vai ficar tudo lindio no lugar vou vir com pó compacto aqui da haste, ó esse daqui é na cor 3 o que eu usei pra contorno foi a cor 4, tá? e ó, não ficou nada pesado nada marcado peguei aqui meu pincel bem fofão de pó e eu vou aplicar bastante pó, viu gente? ó, vou dando batidinhas pra poder selar bem a sua pele o pó vai fazer toda a diferença na durabilidade da sua maquiagem então caprichem no pó, viu? o pó não vai ficar deixando a sua pele mais pesada não vai destacar poros não vai craquelar não vai realçar linhas o que vai fazer o pó craquelar ou não é o seu pré-pele se você hidratou a sua pele antes se você deixou a sua pele bem limpinha pra receber os produtos e se você utilizou bons produtos, né? como a gente utilizou base e corretivo bem fininho não tem problema a gente caprichar no pó porque não vai deixar a nossa pele craquelada olha só esse pó é bem fininho vai deixar a pele bem seladinha super aveludada bom, lindonas a nossa pele tá quase pronta falta só iluminador mas antes eu vou fazer um detalhe vou pegar esse contorno e vou usar ele pra dar um pouquinho de profundidade aqui no meu olho porque a gente não vai utilizar sombra hoje então você pode pegar aí o seu contorno o seu blush e fazer ele com sombra pra dar profundidade aqui na nossa pálpebra pra dar uma corzinha nela, ó vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado feito isso agora eu venho com o iluminador vou usar o iluminador glow da Ash e esse iluminador é muito bacana gente, ele tem uma textura assim creme, meio pó e ele é muito fácil de trabalhar então a gente consegue aí controlar a intensidade do iluminador que a gente quer se você gosta de iluminador mais sutil se é uma maquiagem pro dia você quer algo não tão pesado se você quer algo mais suave e ele tem uma excelente fixação e olha o tom dele que coisa mais perfeita eu gosto de aplicar ele com o dedo olha isso, gente que pele mais linda eu gosto de intensificar um pouquinho o glow nesse ponto aqui alto pra deixar como se fosse um estourinho sabe? ó gosto muito desse efeito vou fazer aqui do outro lado agora e a gente vai continuar com o iluminador agora porém nos olhos, ó eu vou trazer um pouquinho de luz aqui pro olho não vou aplicar muito é só pra dar um brilhinho mesmo e ele é muito fácil de aplicar, ó ó vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado olha só nossa pele já tá pronta nosso olho falta só um detalhezinho como eu disse pra vocês eu queria fazer uma maquiagem simples que todos vocês pudessem refazer essa maquiagem replicar essa maquiagem então eu não vou fazer delineado eu vou pegar o delineador só pra dar um traço rente aos meus cílios se você tiver dificuldade de fazer isso com o delineador pode fazer isso com o lápis preto gente, vai ficar show sabe? porque vai dar assim mais volume pra essa região dos cílios então eu vou pegar esse delineador líquido que é o Dark Black da Asht que é um delineador bem pretinho o aplicador dele também é bem fácil de utilizar e eu vou fazer como eu disse pra vocês somente aqui rente aos cílios pra dar impressão de mais volume e como eu prometi é a maquiagem mais fácil desse Natal a gente não vai aplicar cílios postiços hoje eu vou pegar essa máscara da Asht que ela é sensacional gente esse pincel aplicador dela aqui desse tamanho faz um grande efeito nos cílios deixa os cílios super volumosos e alongados e pra quem quiser ela chama Asht Long Lashes Cur em High Definition é uma máscara de alongar e definir e também de dar curvatura então eu vou aplicar ela aqui só de um lado pra mostrar a diferença pra vocês o tanto que ela é maravilhosa ó, vou fazer só uma camadinha olha só a diferença de uns cílios pro outro gente olha um lado e olha em outro o tanto que ela dá aquela super alongada e isso só com uma camadinha agora eu vou aplicar aqui do outro lado agora como é que ficou super delicada essa maquiagem uma maquiagem iluminada uma maquiagem bem bonita aí pro Natal e pra fechar com chave de ouro claro que a gente tem que vir com batom vermelho né lindonas é a cara do Natal batom vermelho mas é claro que se você for mais discreta se você não tá acostumada com batom vermelho você pode ficar à vontade colocar um nude um rosadinho que também vai ficar lindo tá eu vou usar gente esse batom lindo de maravilhoso da Asht que é da linha 24 horas é um batom com muita pigmentação e a fixação dele é e a fixação dele é sensacional principalmente né em dias de festa que a gente vai conversar muito vai comer vai beber a gente precisa de um batom que dure né e esse daqui é na cor deixa eu passar aqui pra vocês na cor 2 é um vermelho lindo vermelho cereja e olha pigmentação desse batom lindonas ó e olhem só lindonas make finalizada olha que maquiagem mais linda uma maquiagem super simples super rapidinha de vocês reproduzirem que dá um grande efeito né já deu outra cara aqui pra pessoa eu achei que ficou lindíssima a make e os produtos da Asht são incríveis uma qualidade sensacional e um preço super acessível e vocês conseguem comprar diretamente do site deles eu vou deixar o link aqui pra vocês e nós temos cupom de desconto no site da Asht então aproveitem vou deixar tudo aqui pra vocês no box de descrição e eu espero que vocês tenham curtido o vídeo como eu já disse aí no início espero que vocês tenham lindas festas apesar do momento que estamos vivendo espero contar com vocês aqui por muito tempo por muitos anos espero que seja muito feliz aí o dia de vocês tá bom? grande beijo fique com Deus e nos vemos nos próximos vídeos e nos vemos